Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um botafanático. Restando três rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Paulista 2015, o Botafogo segue como favorito para ficar com a segunda vaga do Grupo C e assim obter a classificação às quartas de final. Segundo o site chance-de-gol.com.br, o Tricolor, que está com 16 pontos, possui 86% de possibilidades de seguir vivo no torneio estadual. O que mudou na briga pela classificação foi a troca de clubes na terceira colocação da chave. O Linense venceu o Mugimirim por 1 a 0 em jogo que aconteceu nesta quarta-feira em Lins e passou à portuguesa. O time de Lins tem 13 pontos e 7,6% de chances de classificação, enquanto que a Lusa ficou com 11 pontos e 6,5% de possibilidade de avançar a etapa seguinte do Paulistão 2015. O único garantido no Grupo C é o Palmeiras, que está tranquilo na primeira colocação, com 27 pontos e já garantido matematicamente nas quartas de final. De agora até o final do Paulistão, o Botafogo vai enfrentar o São Bernardo neste próximo sábado fora de casa, recebe a visita do São Paulo e termina a primeira fase diante do Mugimirim no dia 8 de abril na cidade de Mogi. Já a equipe do Linense enfrenta o São Paulo na próxima rodada, joga com o São Bernardo na cidade de Lins e encerra sua participação diante do Red Bull, jogando em Campinas. Já a portuguesa, outro candidato à vaga à segunda fase, enfrenta o Ituano fora de casa, São Bernardo e Red Bull como mandante e encerra a participação diante do São Paulo na última rodada, jogando no estádio do Morumbi.